Eu não nasci há mil anos atrás, mas eu nasci há 75 anos atrás, em 1944, em Santos, no dia 29 de setembro. Para os que são aficionados, eu sou Libra. Balança, tentativa de equilíbrio. E a minha vida política, ela está muito ligada à vida dos meus pais. Quando eu tinha nove anos de idade, o meu pai se tornou vereador em Santos. E ele fez uma trajetória com quatro para cinco mandatos, quando em 1964, ele que era do PTB de Jango Goulart, ele foi caçado, como Jango Goulart também foi, na época do golpe militar, na ditadura, e acabamos sofrendo um momento difícil da nossa história. Então, eu sou filha única, eu, meu pai e minha mãe, ficamos presos em casa, na rua onde eu moro, no bairro do Imbaré, em Santos, até hoje, por quatro, cinco meses, guardados por militares, pelo exército. E essa é uma época que foi terrível para o Brasil, para a minha pessoa particularmente, porque nós vivemos tudo isso. E eu tinha para mim que eu nunca iria entrar na política. Por quê? Porque é um lugar doloroso. Meu pai acaba morrendo com 50 anos de idade, em 1971, muito jovem, e eu e minha mãe ficamos um pouco com a herança de que ele deixou. O que acontece? Então, chegamos em 1979 e o governo baixa a tentativa de fazer a anistia. Eu tinha para mim que eu tinha que ter anistia, que anistia quer dizer perdão, e as pessoas que tinham sido punidas em 1964 e na minha cidade em 1969 também, elas eram culpadas de ter uma opinião, um modo de ver a vida, uma posição política, e não sei perdoados por quê. Mas, de qualquer maneira, eu, filha única, me vi absolutamente engajada em fazer essa luta, que era a luta de todas aquelas pessoas que tinham sido punidas, particularmente o meu pai, que estava no bojo dessa injustiça. O que aconteceu nessa época? A gente não pode esquecer que, depois do golpe no Brasil, e eu insisto, em Santos e Cubatão, pela segunda vez em 1969, as pessoas que tinham engajamento político com o social, com a chamada esquerda, tinham ido para o Chile, onde houve, em 1973, outro golpe militar, um Pinochet, e aí, aquelas pessoas que tinham ido para lá, para se salvar, aspas, da ditadura no Brasil, acabaram pegando uma outra ditadura e acabaram indo para a Europa, particularmente para a França. Ficamos nós, no Brasil, particularmente as mulheres, filhas ou viúvas, daquelas, daqueles, daqueles, a maioria, né, homens, acho que quase que 100% homens, de uma época tão trágica da vida brasileira. E aí, em 1979, não teve jeito. Majoritariamente as mulheres rumaram para fazer a anistia. Quem estava lá? A mulher do Mário Covas, a viúva do Rubens Paiva, nós temos um lugar em Santos, que é o transbordo de passageiros, que a gente, o terminal rodoviário, que tem o nome de Rubens Paiva, em função disto, na época que eu fui prefeita, e aí, o que a gente fez na anistia? Nós, majoritariamente mulheres. Nós fomos lutar para que as pessoas que tinham ido expulsas fora do Brasil pudessem ter a dignidade de um retorno dentro daquilo que se chamava a possibilidade política de fazer a vida voltar com outra dignidade, principalmente contra a cidadania. Isso aconteceu, só que nesta época, eu, que tinha o compromisso de nunca entrar na política, comecei a prestar atenção a um homem interessante, de voz ronca, que fazia a liderança com outros metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula. Fiquei encantada, porque muitas das coisas que ele falava lembravam o meu próprio pai e a dignidade dos trabalhistas daquela época. Não esqueci que meu pai era do PTB do Jango. E aí, o que acontece? Eu vou para São Bernardo, vou para o estádio da Vila Euclides e fico absolutamente seduzida por aquela situação. Daí, o que fizemos? Começamos a trabalhar para fazer um perfil de um partido que tivesse a maneira de ser e a visão de mundo daquilo que estava sendo falado em São Bernardo. E lá, vamos agora me reportar a Santos, aconteceu a partir da Anistia, e a Anistia foi assinada em novembro de 1979, nós tivemos algo diferenciado. Como as mulheres tinham feito essa luta, a primeira comissão provisória de Santos, ela foi quase que 90% composta por mulheres. Uma luta que antecipava a luta feminista de quase 40 anos depois, né, que estamos agora vivendo, e que marcou profundamente as relações políticas da cidade e também da região. Claro, que antes da gente chegar a Santos, eu tive a honra de poder ser fundadora do PT em nível nacional. Éramos poucas mulheres. E eu me lembro que no Colégio Sion, há uma foto histórica, eu tinha um cabelo deste tamanho, eu e Edméia Ladevig, que foi a primeira presidenta do PT, formalmente falando, antes nós tínhamos na comissão provisória uma outra mulher, Lenimar Rios. Então, só mulher, lado dos meus lados. A gente acabou fazendo essa formatação, porém, isso não acontecia em nível nacional e também em nível de São Paulo. No Colégio Sion, nós fundamos o PT, na foto tem o Lívio Dutra, tem o Lula, tem o Zé Dirceu, tem o Busquem, tem o Jacob Itá, enfim, nós das antigas, né, alguns já se foram, lamentavelmente, e o que que acontece? Eu acabo fazendo parte de uma carta cuja assinatura chamou-se Articulação dos 113, que migraria para a formatação partidária como o primeiro grupo entrosado e com base para cuidar de um partido formalmente registrado. A CIDADE NO BRASIL